Música Projeto de Karatê realiza arraiar beneficente. A ação busca arrecadar valores para ajudar no projeto Unidos Karatê Do, além de resgatar as tradicionais festas juninas e reunindo famílias e amigos em confraternização. O projeto é o Unidos do Karatê Do, comandado pelo Sensei Luiz. É um projeto de Karatê onde ele visa trazer todas as crianças, adolescentes, tentar instruí-los formando atletas, mas acima de tudo formar cidadões. Esse é o grande objetivo da instituição, da academia. Estará acontecendo o arraiar beneficente na Academia Unidos do Karatê Do, situada no Jardim São Francisco, justamente para levantar fundos, para ajudar a academia a estar participando de eventos que ela terá, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, onde eles precisam estar inscrevendo alguns atletas, curtir a alimentação, a viagem. Então é um evento beneficente para arrecadar fundos e ajudar a academia que tanto necessita desse apoio. O ingresso é R$ 2,00, podendo comprar comigo diretamente, ou com alguns alunos da ETEC, também da ETEC Cubatão, tem alunos participando na divulgação, ou levando um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e açúcar, pode estar se garantindo a sua entrada no evento. Bom, o telefone para contato é o 13 997 87 0704. Tratar com Douglas, no caso, sou eu mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri